Mas vamos em frente, vamos em frente. Modelo palestrante motivacional, instrutora de yoga e mergulho, aventureira e defensora dos mares, atuando como madrinha do projeto Baleia Franca. Quer mais? Quer mais? E tem mais, e tem muito mais. Oito vezes campeã mundial de apneia. Conquistou este ano o título de atleta com o maior número de recordes mundiais da história desportiva do Brasil. Pouco? Ha ha! É de trancar a respiração. Seja bem-vinda, Caroline Meyer. Que currículo, hein? Eu perdi a respiração mesmo. E esse é o troféu, é? É, eu recebi. Olha só que troféu lindo. Nessa semana. Nessa semana você recebeu? Nessa semana, é. Olha! Na Rank Brasil, eles fazem essa medição, né, de pesquisa, né, e depois eles homologam o recorde. Oh, que troféu lindo. É, bonito. Tá lá no livro. No livro dos recordes. É, eu tô no livro dos recordes mundiais, que é o Guinness Book. E esse é, essa é uma empresa nacional mesmo, é a Rank Brasil, é outra empresa que no Guinness Book eu tenho um recorde homologado. E essa é um compêndio. Eles homologam o título de atleta com o maior número de recordes mundiais pro país, né? Agora, agora me contam, né? Ai, menina, eu tranco a respiração dois segundos, eu fico enlouquecido. Seis minutos? É, treino eu faço normalmente seis minutos. Treino? É, o recorde oficial é 7,18, que é o recorde continental e tem o recorde do Guinness Book, que é o recorde mundial, que é um recorde diferente um pouco, porque a gente, o Guinness autoriza o atleta a se preparar, ventilando oxigênio puro. Então, é como se fosse uma corrida de carro com combustível com nitro, um turbinado, assim, né? Então, você, ao invés de respirar o ar do ambiente, que tem 21% oxigênio, é liberado pra respirar oxigênio puro e é tudo ou nada embaixo da água. Então, o tempo que eu fiz pro Guinness Book foi 18 minutos e 32 segundos. 18 minutos e 32 segundos. Como é que tu começou a aprender a respiração desde guria? Mas, é, eu acho assim, a gente conversando com as pessoas, todo mundo acha, meu Deus, ah, que perigoso ou que difícil e tal, mas todo mundo, desde, todo mundo quando foi criança, brincou de fazer apneia. Eu também, só de única diferença que eu continuei praticando. Brincou e levou a sério. É. Agora, nasci aonde? Eu nasci em Recife, mas moro aqui desde os dois anos de idade. Ah, então sempre teve uma convivência com o Marco. Sim, sempre, sempre. E tem, a gente tem umas imagens lindas, eu acho que eles até já colocaram, ah, já colocaram no ar, ó, essas imagens lindas, é um mergulho isso, né? É, um mergulho, é que todo ano eu tenho também um apoio fora do, no Caribe, na ilha de Bonner, e todo ano eu sigo pra lá, pra treinar, pra tentar recordes, pra dar cursos também. Esse ano vai ser no finalzinho de maio, então eu faço um combinado aí de várias atividades pra aproveitar essa água azul e... Mas é limpa, é limpa, limpa, limpa. É, é uma parede de corais, a gente mergulha, ó, sempre ao redor dos corais, muita vida. Mas daí aqui, é pra um curso de mergulho? Vou pra treinar, e no final, pra tentar o recorde, e depois que tentar o recorde, tem uns dias que dá pra ver. Como tirar o teu recorde? Não, a gente, tem várias disciplinas, né? Então tem, de acordo com a disciplina, tem algumas atletas próximas, né? Mas, por exemplo, no Guinness Book, é um atleta da Iugoslávia, depois outras disciplinas tem a Russa, em cada uma tem... E qual é que já chegou pertinho? Chegou perto, assim, nessa disciplina do Guinness eu tô bem distante, né? E tem disputa braba ali. Tem, tem disputa, a gente disputa meio que perto, assim, mas tem sempre o segredinho de... A gente nunca sabe o que que uma tá treinando, né? Então, só sabe quando sai o recorde. Pois é, Carol, sem apoio, realmente, eu acredito que seja muito difícil a gente conseguir desenvolver esse tipo de atividade. Agora, eu gostaria de saber de ti sobre mergulho. Tem uma idade específica? A gente vê criança nadando desde bebê, praticar mergulho, tem uma idade pra começar? A apneia tem fase da natação, no início, até pra bebê, que eles fazem apneia. Agora, o treinamento de apneia específico pra mergulho, a Associação Internacional autoriza pra competição a participação a partir dos 16 anos. E cursos também, né? O ideal é que durante essa fase da infância e adolescência sejam atividades lúdicas, assim, brincadeiras. Não é nada que force a criança a fazer tempo, distância, profundidade. Isso não... São só brincadeiras mesmo, de buscar alguma coisinha embaixo d'água, atravessar um pedacinho, nadar em direção à mãe. Essas brincadeirinhas que envolvem... Pra criança, né? Pra criança. Agora, o ideal é começar com 16 anos, foi isso? A Associação autoriza curso e treinamentos e participação em provas a partir dos 16, só. Até por uma questão de respiração, pulmão, seria isso? Desenvolvimento do pulmão? Não, o pulmão já tá desenvolvido mesmo, mas até porque é uma atividade que é arriscada, que tem que ter autorização dos pais, né? E pode começar mais cedo, mas você não vai conseguir, por exemplo, fazer um curso oficial pela Associação Internacional. Então, eles limitam isso e, antes disso, atividades sem o estresse de competição. Mas, Carol, não é muito caro esses equipamentos e tudo são, né? Não, é que a gente não tem. O nosso equipamento é o pulmão. Ah. O que a gente vai carregar de extra é a nadadeira, a roupa de neoprene, máscara, snorkel e um cinto de lastro. E um profundímetro, se for pra profundidade. Um cronômetro, se for pro treino e piscina. Eu lembro de um treinador da seleção brasileira, que não era nem nascido nessa época, o Coutinho, que teve um problema, ele... Como é que era aquele mergulho? Era um mergulho que... Ele... O Coutinho era o técnico do Flamengo, né? Isso, e foi da seleção brasileira também. Ele faleceu, mas ele tava fazendo pesca sub. Ele apagou, ele teve um desmaio... Como é que... É isso que eu queria... Numa toca. O que normalmente acontece na pesca sub é que, dependendo do nível do pescador, existe dois... Existem dois problemas. Ou ele hiperventilando a superfície, que é ventilar demais e baixar a taxa de dióxido de carbono, que vai gerar uma hipoxia, que é a falta de oxigênio, pro corpo. Antecipada, e a pessoa tá mergulhando, ela entra em hipoxia mais rápido, sem ter o alarme, que é a vontade de respirar. Ele inibe esse alarme. Ou, para pescador mais avançado, ele não dá um tempo de recuperação na superfície suficiente pra descer novamente. Então, geralmente, quando intoca uma garopa, que é o peixe fica... Atirou, errou, a garopa intoca, começa um processo que muitos morrem nessa fase, que é desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, quer tirar o peixe, quer tirar o peixe, recupera muito pouco na superfície, ventila pouco, desce e volta, começa a acumular dióxido de carbono, então esse dióxido de carbono inibe um sensor no centro respiratório e a pessoa também não tem mais vontade de respirar. Então ela fica no fundo, ela tá esperando dar a vontade pra subir. Não dá a vontade, ela fica. Mas que loucura isso, e morre ali... E morre na toca. Tem muitos pescadores que morrem assim, então geralmente são um combinado dos dois, da hiperventilação com pouca recuperação. E mesmo tendo experiência, de repente... Mesmo tendo experiência. Aí é que tá, assim, o importante, o atleta, o pescador, ter essa lucidez, perceber realmente, assim, o quanto vale a vida dele, será que vale aquele esforço? Por que não ficar um tempo maior na superfície, se recuperar bem, ou ter um outro amigo pra revezar a descida, né? Tem várias formas de se evitar o acidente. Agora, como é que é o teu treinamento? Por exemplo, é claro que tem atletas, tem um período de treinamento, tem um período que descansam. Qual é o teu treinamento em si? Como é que ele é feito? Como é que ele é organizado? Até maio, por exemplo, esse ano, esse ano, até maio eu treinei apneia específico e fui pro Caribe, onde eu tentei o recorde mundial. Fechou o recorde mundial, dei uma semanada aí de descanso, mas logo depois eu começo a entrar com as atividades normais, a parte aeróbica, musculação, e eu faço, eu entro nas provas de corrida. Semana passada eu fiquei em quarto na corrida aqui na Beira Mar, no geral. Eu me divirto assim, eu faço outras coisas. Eu vou correr, eu vou nadar, eu vou pra academia fazer a minha musculação, eu vou fazer yoga, eu vou fazer pilates, eu faço tudo que eu gosto. A minha vantagem é que eu gosto de tudo. Mas isso tudo faz parte do teu treinamento? Faz parte do treino. Ou é um prazer teu? As duas coisas. Por isso que fica fácil pra mim. Porque eu gosto. Então não existe nenhum sacrifício pra mim, por exemplo, ir correr, ou nadar, ou fazer musculação. Porque eu gosto. Gosto de pedalar. Então eu me mantenho condicionada, até entrar no treino de apneia de volta, treino específico pra... E é uma vez por ano a competição? São tentativas de recorde que eu escolho. Então eu digo assim, eu vou tentar um recorde tal. Então eu começo a treinar pra isso, e num período X eu vou pro local pra tentar. Eu escolho. Aqui no Brasil tem essa competição? Tem competições, mas de profundidade a gente não consegue profundidade adequada aqui. Então a gente tem que viajar, tem que ir pra fora fazer. Ah, então é sempre fora, disputa é sempre fora. É. De piscina pode estar aqui, mas normalmente profundidade tem que ser fora. A gente abriu o programa de hoje até com um grupo de mulheres fazendo culinária, até eu brinquei dizendo que era terapia gastronômica. Agora o seguinte, comida, alimentação, ela tem que ter um certo cuidado pra quem pratica apneia? É, a atenção da gente é pro carboidrato mesmo. O carboidrato é a principal alimentação. É claro que a gente tem que ter uma dieta balanceada, equilibrada, mas próximo de uma tentativa de recorde ou de uma performance, aí a prioridade é carboidrato. A gente precisa dessa energia disponível no músculo. A gente precisa dessa energia vinda do carboidrato, direto ao glicogênio, direto na corrente, pra gente poder ter energia e pro cérebro poder manter o... Uma boa macarronada é contigo mesmo. Sim. É. É. Pô. Agora, eu vou ser um pouquinho indiscreto, além desses troféus maravilhosos, desses títulos maravilhosos, dá pra viver a disputa pela apneia? Eu faço várias atividades, mas, assim, eu teria como viver da apneia. Hoje, daria, através dos cursos, de palestras. Hoje, sim. Ah, porque tem as tuas palestras também. Tem as palestras também. Então, isso aí gira, assim, não é uma coisa que eu consigo lidar com várias atividades. Então, eu vou... Eu tenho fases, assim, tem época que eu tô no treino, que então eu suspendo um pouco os cursos de final de semana. Então, e o trabalho no banco é durante a semana. Então, eu vou dividindo bem as atividades, dá certo. E palestra? Nas palestras, qual é o foco? Eu tenho duas versões de palestra. Uma palestra mais light, que é pro público que gosta de mergulhar. Tem a motivacional, né? E tem a motivacional, que é pra empresas. Ah, essa aí que me interessa. É. Fala um pouquinho dela. É, ela foi feita, assim, ela foi construída por um profissional que é de Minas Gerais, Moacir Castellani. Ele é administrador de empresas, psicólogo, é coach empresarial. Ele veio pra cá, me ajudou, me ajudou a montar a palestra, me instruiu, eu fiz um treinamento com ele e dali pra frente ele falou, ó, agora é contigo, né? Eu investi, né? Nesse trabalho. E aí, dali, fazem mais ou menos sete anos eu venho dando essas palestras. Ela é focada em alguns livros, né? Mas principalmente no envolvimento total. Então, eu trabalho assim, eu falo muito das experiências que eu tive no mergulho durante a minha vida, dos recordes. Porque muita gente vê o atleta e os recordes, mas não sabe que por trás dos oito recordes mundiais e mais todos os outros menores, tem muita coisa que deu errado ou que eu contornei. Então, tem muita história por trás que ajuda no dia a dia também das pessoas da empresa. Uma coisa que deu errado e que de repente deu pra contornar. Eu acho legal assim que o primeiro recorde mundial que eu fiz, eu fui pra França e eu fui com o foco de aprender a mergulhar em profundidade. E de tanto eu repetir o mergulho em profundidade, eu tive uma otite, que é uma inflamação no ouvido. E porque eu tive otite, eu podia ficar chorando, desperneando, de mal com a vida, né? Aí eu decidi botar roupa de neoprene inteira e ir pra água treinar a outra disciplina, que não era a profundidade. E não me passava pela cabeça fazer recorde mundial. Eu tava longe do recorde mundial. Só que, porque eu não podia treinar a profundidade, eu fiquei treinando só a estática e comecei a chegar perto do recorde mundial e fiz o recorde mundial na França. Então, quer dizer o seguinte, um obstáculo, na verdade... Era outra direção. Se tu não tá aberto, se tu não vê a... tu não consegue ver, tu não vê a porta na tua frente, às vezes tu acha que é um muro e ela é uma janela enorme aberta pra te abraçar e atravessar. Então, o primeiro recorde mundial foi por causa do meu otite. Foi por causa do otite. Nossa, e foi uma choradeira, porque eu... Quando eu virei na água, que a gente faz uma virada, que o ouvido doeu na hora, porque já tava inflamado. É uma loucura isso. É, dói demais. E eu comecei a chorar e daí logo depois eu parei e busquei a saída. Que, na verdade, era o caminho que a gente... Às vezes a gente escreve eu planejo uma coisa, mas a gente não tem controle de tudo, né? A gente faz a nossa parte, mas a gente tem que estar aberto pro... pro que tá conspirando, pra essa consciência maior, né? Porque se não tiver, sozinho não vai. Carol, antes de terminar, que a gente já tá acabando, que pena, né? Já tá acabando o nosso bate-papo aqui, mas antes disso, qual é a próxima disputa? Então, no ano que vem, eu sigo pro Caribe de novo, pra Bonner. Então, eu vou começar a treinar profundidade e tentar mais uma marca em profundidade. E no segundo semestre, também, um pouquinho mais fundo. Mas, assim, em duas fases, eu vou tentar mais dois recordes. Quantas categorias tem? São sete... Oito categorias. Oito disciplinas. Disciplinas que chama, né? Masculina e feminino. A categoria masculina e feminina. E disciplinas que chama, né? Oito. Oito disciplinas. E nessas, tu tens... Eu tenho quatro recordes de permanência, submersa e três de profundidade. E quer ganhar mais? A gente vai vendo, testando a tua condição, como é que você tá, a motivação pra fazer e colocando metas, né? Obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado por nos ensinar que uma otite, de repente, pode nos ajudar muito. Obrigado. Obrigado, Carol. Obrigada. E parabéns.